E aí E aí E aí Galerinha O que estou falando aqui é o Canequim Games trazendo mais um vídeo para o canal Então galerinha Hoje vou trazer mais um vídeo para o canal Hoje mais um vídeo para o canal Sobre Minecraft Pô acredita em uma versão Muito baixa Então galerinha hoje vou jogar em uma sede Mal assombrada Vamos ver o que vai acontecer nessa sede Então vamos ver se vai acontecer Alguma coisa nessa sede Então vamos ver o que vai acontecer Com a online Olha aqui ó Ó, não tem ninguém no mundo Só eu e o Canequim Games A gente vai se ver na globo Trilupupu Hoje em dia eu tô entrando no prático aqui né É por isso que eu tô com esses trequinhos ali Ainda É bem chatinho Vou pegar isso, vou pegar isso também Vou pegar isso, vou pegar isso também Então meu povo Então meu povo esse aqui vai ser mais um episódio de Minecraft Pó que é um vídeo Então galerinha O que eu tô com esses treinamentos É o que eu tô com esses treinamentos Eu não tô com esses treinamentos Eu tô com esses treinamentos Então eu vou fazer um novo vídeo Do... O treinamento do madrugado vai sair o vídeo do... Caçando Link Gente que eu vou criar e vai sair hoje mesmo Então galerinha Tipos eu vou fazer treinamento do madrugado vai ser... Aí vai sair... No mesmo dia Tape... Marcado É mesmo nessas... Oxe Ser de marcado é mesmo gente Vai ser só os 5 minutos de... Então galerinha, vai ser só 5 minutinhos De coisa... Ah por favor... Farem com seus amigos E seus colegas Suas mães Olha galera O L de link aqui ó Vai se inscrever no meu canal gente Por favor me ajude Por favor... Comentem como é que vocês querem... Que eu faça... O que é que eu faço no meu... Nesse mundo aqui ó O que é que eu faço no meu... Não gente... Eu tô muito feliz que vocês me ajudaram Muito no meu canal gente É que eu faço no meu... É que eu faço no meu... É que eu faço no meu... Eu faço no meu... se você está vendo alguma coisa assim que eu não tô vendo comentem aí embaixo no comentário algum tipo aconteceu que era o bicho aqui é louco gente viu né o que tá acontecendo gente gente eu não tô usando o molde não gente não fazer que esse mundo já tá eu tô vendo aqui foi mais fez o bairro vocês ouviram agora é meu deus oi pode ser uma coisa tão grande assim minha casa aqui ó então se gostaram do vídeo e acharam muito estranho que tá acontecendo aqui no mundo não se esqueçam de se inscrever no meu canal e dá um like no vídeo comentar sobre tudo que está acontecendo aqui no mundo já tem outro lado aqui do link então até mais e o p e aí e aí e aí